O Governo do Estado está implementando um modelo de distanciamento controlado, que na prática define as regras para o funcionamento de quase tudo no seu município. A gente está falando da abertura do comércio e de como as lojas podem funcionar, da indústria, do transporte, do setor de alimentação, entre outras atividades que são vitais para a economia e para a vida do cidadão. Para que isso funcione, foram definidos critérios que se baseiam em dados. Os principais são o avanço do coronavírus na sua região, se os casos estão aumentando ou diminuindo, e a capacidade do sistema de saúde de absorver a demanda. Através dessas informações, é possível definir a bandeira de cada região. A bandeira amarela representa risco baixo. Nesse conjunto de municípios, a capacidade de resposta do sistema de saúde é alta e a propagação da doença é baixa. A laranja indica risco médio. Nesse caso, a capacidade do sistema de saúde da região está acima do nível de propagação do vírus. A vermelha representa risco alto, quando a capacidade de resposta do sistema de saúde está abaixo do nível de propagação. E a bandeira preta é risco altíssimo. Ou seja, a capacidade do sistema de saúde é baixa e a propagação do vírus é alta. Para te ajudar, de forma bem rápida, a encontrar informações sobre o distanciamento controlado, foi criado um site exclusivo sobre o assunto. É bem simples de acessar. distanciamentocontrolado.rs.gov.br Tem informações sobre os municípios que compõem as regiões estabelecidas para o monitoramento, as regras para que as atividades econômicas possam funcionar, os chamados protocolos, e o mapa, com as cores que indicam o grau de risco em cada uma das 20 regiões em que o Estado foi dividido. Digitando o nome da sua cidade, aparece na tela a cor da bandeirinha e o que ela representa. Por exemplo, em Uruguaiana, neste momento a bandeira é amarela, portanto risco baixo. Você acessa os protocolos de acordo com a área que está procurando. Os dados são atualizados semanalmente, o que pode alterar a cor das bandeiras. Sempre lembrando que os decretos municipais podem ser mais restritivos do que as regras estabelecidas pelo governo do Estado.